Olha aí meu amigo ó, na beira do Araguaia, na porta do Porto aqui ó, espetacular essa oportunidade, aqui há 19km de Esperantina, Tocantins, 32km de Buritira, Tocantins, 100km de Marabá, Pará, 140km de Imperatriz, no bico do papagaio, imagina você ter o acesso todo de carro, internet de qualidade, fartura de peixe, pessoal olha isso, espetacular aqui ó, ali ó, na beira do Araguaia, que Deus é bom demais, pessoal a vantagem do Araguaia é que no Araguaia o peixe é de inverno a verão, o peixe aqui é direto, o peixe não acaba, ali ó, olha que fartura aí, e meu amigo, velho, olha a outra churrasqueira, são duas churrasqueiras, aqui tem que ser duas churrasqueiras para passar o peixe, que é peixe mais gente, na beira do Araguaia, e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva.